Olá pessoal, bom dia para vocês, vou fazer um vídeo aqui agora, eu vou ensinar para vocês como nós devemos plantar a moringa, moringa, a moringa olifera é uma planta bastante medicinal é uma planta muito usada e bastante procurada na culinária doméstica, na medicina doméstica então nós vamos plantar aqui a moringa e vocês investigam, vocês fazem a pesquisa porque essa planta é muito útil para nossa saúde e para nossa alimentação também é a moringa, a loifera, a loifera é uma planta medicinal que é bastante usada tanto na medicina como também na culinária então nós vamos plantar aqui a moringa e vocês vão ver como é feito a planta das mesmas então está aí um abraço e até o próximo vídeo para vocês continue dando like e inscrevendo no nosso canal, um abraço